A decretação da falência interrompe o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica, inciso I, suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta lei, inciso II, suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência, inciso III, proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.